Olá, muito boa tarde a você de casa, a magazine especial de dia das crianças está só começando 12 de outubro é feriado, mas a gente está aqui para te fazer companhia ao vivo. E olha, lembrando que hoje tem muitos prêmios para garotada, então fica ligada para participar de todas as brincadeiras, porque eles podem ganhar vários presentes nessa tarde. É verdade, como é bom ser criança, né não, gente? Hoje, inclusive, tem uma matéria muito legal que a nossa repórter Carol Queiroz mostra como os pequenos, como é que é importante as crianças ali aproveitarem tudo que tem direito nessa fase. E os pais também têm que participar, porque é uma fase muito gostosa e é claro, de muita interação ali com as crianças, é a base de tudo, né? Acho que na infância mesmo que os pais conseguem educar para que essa criança se torne um adulto melhor. E olha, eu sei que tem muita criança que ama cozinhar, certo? Então hoje eu vou receber aqui uma delas. A Poliana que vai preparar um mousse de chocolate, ela mesma vai fazer essa receita aqui para a gente. E também tem a nutricionista Bianca Monteiro, que vai ensinar um bolo no pote, que é uma receita que as crianças podem fazer em casa. Então já podem pegar a dica dos ingredientes, tudo para poder preparar aí nesse fim de semana para continuar comemorando o Dia das Crianças. E hoje a gente recebe ao vivo aqui no palco do Magazine Manoel Passos e essa galerinha que acompanha o Manoel em todos os shows infantis. Inclusive, eles são uma das atrações do Super Bazar da Cris, que começa hoje. Já começou às 11 da manhã e daqui a pouquinho a gente vai conversar bastante, tá bom? Mas agora é claro que eu já vou pedir para a gente começar o programa de música, bora? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Com essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo eu estou aqui Muito bem, obrigada, viu? Olha, a gente já gostou dessa música aqui no comecinho do programa Lembrando que durante todo o programa de hoje eles vão estar aqui com a gente Daqui a pouquinho vai ter muito bate-papo, mais música pra você que está em casa E é claro que hoje é um programa especial cheio de presentes para os nossos pequenos E aí ao longo do nosso programa a gente vai fazer muitas brincadeiras, tá? Ou apenas presentear mesmo, tem delegação e já dá presente de cara, não é isso? Isso mesmo e tem muitos presentes, tem voucher de 500 reais lá na Livraria Lira Tem pares de tênis da loja Shopping dos Pés, tanto para menina quanto para menino Então tem também uma cesta recheada de produtos da Bio Extratos Especialmente para as crianças Então fica ligadinho, tem muito presente para as crianças hoje aqui no programa E a gente vai começar com o jogo da memória Aquela brincadeira que você já conhece, participa aqui com a gente E quem acertar vai levar o voucher de 500 reais em compras lá na Livraria Lira Na Livraria tem mochila, material escolar, brinquedos, muitas coisas que as crianças vão amar receber É isso mesmo, coloca então, abre aí agora essa imagem Coloca aqui o jogo da memória do nosso ladinho E você que está em casa, liga agora aqui pra gente 21, 23, 10, 20 é o nosso telefone Hoje o especial dia das crianças já está tocando Vamos lá então, vamos atender Oi, boa tarde Boa tarde Tudo bem, com quem a gente fala? Com a Juliana Juliana, quantos anos você tem, Juliana? Oito Oito aninhos, olha que legal Hoje a gente vai falar com a garotada que está em casa, né? Isso mesmo Papais, mamães, já coloquem aí os pequenos na linha Que é pra eles ganharem presentes por aqui, viu? As brincadeiras são muito fáceis Juliana, em que bairro você mora? Coroados Muito bem, vamos lá então ganhar presente? Vamos Está valendo um voucher de compras em 500 reais lá na Livraria Lira Pra você comprar mochila, material escolar, brinquedo E aí, a nossa brincadeira, você já conhece o jogo da memória? Já brincou alguma vez aí na sua casa? Já? Maravilha então Então vamos começar Mas eu quero mais ajudinhas Hã? Mas eu quero mais ajudinhas Olha que eu vou ajudar A gente vai te ajudar Pode deixar Escolhe primeiro um número pra gente ver qual é o quadro que você tem que achar depois o par dele Cinco Cinco Vamos então pro número cinco Ver qual é o quadro aqui do nosso programa É o Cozinha Lucrativa Nosso quadro de segunda-feira E agora Onde será que pode estar o outro símbolo do Cozinha Lucrativa? Me dá uma dica A gente vai te dar uma dica Que hoje a gente está bonzinho aqui É verdade Olha só O outro par está bem próximo desse número que você escolheu Você escolheu já de cara número cinco Muito certa do número que queria Então vamos lá O outro par está bem pertinho desse número Ou seja Pensa assim No número que vem antes ou depois do cinco Não vai se guiar aqui pelo nosso não Porque os que estão perto dele não são esses Pensa no que está antes ou depois do cinco Tá bom? Pela ordem assim Oito Oito Não, pera aí Deixa eu te falar Não Não é aquilo que você está vendo Quando você vai contar Um, dois, três, quatro, cinco e seis É um desses dois números Quatro Quatro? É Tem certeza? Qual é a sua idade mesmo que você falou? Seis, seis Seis? Seis Então tá bom Vamos lá No número seis É só a última opção Vamos virar o número de seis E torcer para ela ganhar esse presente No dia das crianças Será que é o Cozinha Lucrativa? Será? Ai meu Deus Cadê Vira? Aê Parabéns Parabéns Olha, a primeira vez que eu vejo aqui no Jogo da Memória Um número coladinho no outro, viu? Parabéns Obrigada pela sua participação E claro Feliz Dia das Crianças Um grande beijo Continua na linha Tá bom? Para falar com a nossa produção E aí você vai ver como vai levar esse prêmio para casa E ó Ao longo de todo o nosso programa Ainda tem muitos prêmios Inclusive tem mais voucher da Livraria Lira No valor de 500 reais Ou seja Tem prêmio hoje aqui o tempo inteiro, né? Isso mesmo A criançada tem que ficar ligada E participar com a gente Para levar esses prêmios para casa Mas olha Ainda tem receita com criança cozinhando Ainda tem informações sobre o azar da Cris Também que está cheio de atrações para a criançada hoje Então é um programa super especial Mas agora chegou aquele momento que os papais também gostam Pois é A gente vai fofocar Porque é hora do De Olho nos Famosos Bora De Olho nos Famosos de hoje A gente começa falando sobre a fazenda E não tem que fazer babado, hein? O negócio está pegando fogo, né não? Ó Gente, seguinte Ontem aconteceu uma eliminação lá na fazenda, tá? Uma das maiores disputas em roças Que já aconteceu nesse reality As participantes, Nádia Pessoa e Ana Paula Renor Elas se enfrentaram nessa rosa E aí, gente Quem acabou sendo eliminada pelo público Foi Ana Paula Renor Muitas pessoas estavam falando assim Não, imagina Quem vai sair é a Nádia Porque a Ana Paula já é polêmica Ela é muito conhecida Ela vai ficar E olha o que aconteceu, meu povo Surpresa para muitas pessoas, né? Eu fiquei surpresa Pois é Cheguei a assistir o episódio de antes de ontem E toda a confusão que foi motivada A meu ver Foi pela Nádia Então achei Essa mulher é doida Ela que vai sair Mas aí não é que ela ficou, menina Pois é, gente E ela vai causar muito dentro da casa É, e aí a gente já sabe, né? Que assim Ela é muito conhecida, a Ana Paula Porque ela causa muitos conflitos Muitas discussões no reality E eu não acho que a Nádia seja muito diferente, não Eu acho que as duas Deu certinho assim ali O mesmo temperamento, sabe? Ou melhor, não deu certo, né? As duas Se continuassem as duas Olha, eu tenho até medo das brigas Que poderiam sair ali Com até agressão física Porque elas perdiam mesmo o controle das coisas Verdade Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma olhadinha Na eliminação da Ana Paula Na noite de ontem Rodô Que quem fica Na fazenda Quem vai ficar Quem vai voltar pra sede Continuar no jogo Continuar disputando Um milhão e meio de reais É você É a Nádia Eu? Espera um minutinho Nádia Pode voltar pra sede Por favor, a produção vai te acompanhar Parabéns Meu Deus Parabéns, pode voltar Vem Calma O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você tá assistindo? Calma, você vai entender A gente tá assistindo A gente tá acompanhando Fica calma Só um minuto Eu sei que é difícil Eu sei que é muito difícil Olha, eu vou te falar Eu tava te falando Quando você se coloca nessa posição Cara, não Ué, mas É difícil Gente, mas ela mentiu O tempo inteiro Você sabe disso Você assistiu Eu não posso tomar nenhum partido, Ana Mas o público decide Não, eu não tô te pedindo Pra você tomar partido Nós assistimos Isso eu te falo A gente assistiu A gente passou Repassou Tá uma polêmica gigante Enquanto a Nádia tá voltando Ela pra sede Eu posso falar com você Abertamente Tá uma polêmica gigante No país Nas redes sociais Olha, eu vou falar uma coisa Para vocês Não é fácil Porque É uma situação muito complicada Quando realmente Isso acontece A gente viu que a Ana Paula Ela realmente ali Ela meio que se descontrolou Ela não tava entendendo Porque assim Claro que ela acha Que ela tem razão Assim como a Nádia Também acha que tem razão Ou seja Cada uma tem o seu lado A Nádia não vai dizer Ah, eu tô brigando aqui Mas aí a Ana Paula Que tem razão Óbvio que não Né? Cada uma tem os seus motivos E tudo E aí a Ana Paula Ficou desesperada Descontrolada Perguntou até se o Mion Tava assistindo Você viu? Você tá assistindo? Como assim? O que que aconteceu? Ela falou até coisas Que ela não deveria Que ela quer que agora A fazenda Que ela não quer mais assistir Que ela não quer mais saber E... É o jeito dela, né? No outro reality Que ela participou Ela saiu por conta de uma agressão Então ela realmente É um pouco descontrolada É, pois é O que os participantes Tem que ter consciência É de que Quem vota E quem decide É o público A gente passa muitas vezes Por isso também no Peladão É de às vezes Ex-participantes Ficarem chateadas Porque são eliminadas Só que tem que entender Que no fim Só é uma pessoa que ganha Então assim Claro que vão acontecer Várias eliminações Ao longo do programa E claro que várias pessoas Vão ter que sair Em algum momento E nesse caso A Ana Paula levou a pior O público decidiu E o pior de tudo É que ela pediu Pra ser indicada Pelos outros peões Pra poder enfrentar a Nádia E teoricamente Tirar ela do programa Ou seja Que besta Era fazer um negócio Eu não ia fazer isso nunca É, fica uma lição Aí pros outros peões Não inventarem essa história De achar que são fortes E que podem tirar Um outro participante Porque podem ir pra roça E acontecer o que aconteceu Com a Ana Paula Pelo contrário Ele ia falar assim Não, não me coloca não Pela verdadeira Que eu não quero ser eliminada Quero continuar aqui no jogo Por favor Me deixa o máximo De tempo possível Negócio de bater de frente Com o outro Pra quê, né? Você não sabe nem O que está acontecendo aqui fora Esse que é o mal Às vezes de pessoas Que estão participando de reality É ficarem imaginando muito Pensando muito No que o povo aqui fora Está achando E aí esquecem realmente De fazer um jogo legal De serem eles mesmos De parar De fazer essas loucuras Porque às vezes Elas passam muito ponto Pelo amor de Deus Gente E agora a gente vai dar Uma olhadinha De como foi a volta Da Nádia Pra Fazenda Vamos ver Olha a cara da Gabi Olha a cara das pessoas Do seu grupo Gente, o que aconteceu? O Brasil votou, Ana Gente, o que passaram tudo? Eu não minto Mas a única coisa que eu tenho Certa na minha vida É isso Eu sei Porque depois você vai sair Você vai poder assistir tudo Você vai poder conversar Eu não vou assistir Eu não vou assistir É, agora está realmente É, agora está realmente Completamente mesmo dividido Porque assim Quando os outros espiões Que eram os amigos Da Ana Paula Viram o retorno da Nádia Devem ter pensado Nossa, a gente está ferrado Acabou Acabou para a gente também Pois é, você não ia pensar isso? Eu ia Se a pessoa que está ali No seu grupo Que é sua amiga Você tinha certeza Que estava certa Que estava do lado certo Foi eliminada Foi eliminada Mas eu não sei Eu tomei uma partida aqui Mas melhor não Porque eu vi A história da discussão toda E na minha opinião Realmente A Ana Paula Estava certa No que ela defendia Dizendo que ela não tinha Falado que ia votar No seu apoio Mas É uma questão mais De afinidade do público Com a pessoa De carisma De tudo isso Do que De quem está certo ou errado Na história Que acabou criando a confusão Então acho que foi por esse motivo Que a Ana Paula acabou ficando Tem muita gente que acha assim A Ana Paula ícone Ou gosta muito dela Ou odeia É aquele tipo de pessoa Que às vezes o público Fala assim Ah, quer dizer, não fala Ah, não fede nem cheira Não Ou a pessoa ama mesmo E defende E gosta bastante Ou fala Não suporto aquela pessoa É 8, é 80 Desse jeito com a Ana Paula E com a Nádia também Porque ela também Não é meio termo não Só que infelizmente Com a Ana Paula Dessa vez Ela levou a pior Eu acho que o público O público dela Que gosta muito ali Que é enlouquecido Que fala que ela é ícone Que ela não sei o que Não votou bastante Acho que talvez Perdeu muito tempo ali Na internet discutindo Que ela ia ficar E ia esquecer de votar Porque é o que a gente sempre fala Não adianta só correr pra internet Pra ficar falando Porque o negócio É votação, meu amigo Se você não votar Esquece Não tem jeito E olha Agora Já que hoje é dia das crianças Vamos falar de um momento fofo, gente Porque não é novidade pra ninguém Que a Thaís Peçosa Ela é completamente apaixonada Enlouquecida pelos filhos A Melinda e o Teodoro E aí a Thaís Peçosa Ela é super mãe coruja E claro que isso A gente é bastante claro Inclusive nas redes sociais Thaís Peçosa Compartilhou um feito Da pequena Melinda Que a fez suspirar Quando ela gritou Mamãe, mamãe Eu não sei se vocês lembram Que a gente até falou Sobre isso aqui No Diolho nos Famosos E aí a Melinda Ela mostrou a Thaís Que ela tinha feito Uma cama Para as bonequinhas dela E o mais fofo, gente Com direito até A cobertura Ela só tem dois anos E aí ela já tratou Os brinquedos ali Com todo carinho E mostrou Cada dia que passa Ela fica mais fofa Vamos dar uma olhadinha Nesse vídeo? Rodou Bom, demorei um pouco Pra voltar Porque eu tive que o quê? Chamigar essa criança Porque eu não aguento Eu mordo Eu aperto o beijinho Mamãe, mamãe Oi, amor Eu fiz o meu cama Você fez Ai, gente Olha isso Você fez uma cama mesmo Que coisa mais linda Ela é uma mocinha, gente Ela tá muito mocinha Olha que coisa fofa Olha isso O que você vai fazer agora? Ah, você vai cobrir eles? E essa mãozinha, gente? Não aguento, não Oi, gente E brincando de cozinhar Inclusive daqui a pouquinho A gente vai ter a Poliã Que também é uma criança Cozinhando de verdade Aqui na nossa cozinha Ai, eu acho muito lindo Olha só o sorrisão, gente Família linda, né? Melinda, Teodoro Coisa mais fofa E hoje tem tantas crianças em casa, né? Curtindo esse feriado também com os pais Brincando bastante E a gente vai falar agora De outra mini celebridade Rafaela Justos Filha da Tiziane Pinheiro E do Roberto Justo Ela é uma boa aluna, gente Olha, vocês não estão entendendo O que aconteceu Ela foi filmada Pela mamãe, a Tiziane Lendo um texto Em inglês no colégio E aí essa cena Repercutiu logo, né? Entre os fãs A gente vai tentar entender agora Um pouquinho Do que a Rafa Justos Estava lendo A gente tem esse vídeo Vamos ver? Rodou Muito linda, né? A Rafa Justos ali na escola E eu acho tão bacana, né? Essa parte de as crianças Já aprenderem outro idioma Mesmo pequenininhos Eu acho que isso deveria ter Em todas as escolas A gente sabe que É muito necessário Quando crescem Enfim, pra uma formação E aí a Rafinha Ela já tem essa introdução Na língua inglesa E eu acho que daqui a pouquinho Ela já vai estar soltando Algumas frases prontas aí, viu? Ah, se já não solta, né? Porque ela também viaja bastante Então ela já deve saber Muita coisa E dizem que A criança tem mais facilidade Pra aprender uma outra língua Do que a gente começar Depois na fase adulta Então era realmente importante mesmo Que todas as escolas estivessem Não só por uma questão profissional Mas de desenvolvimento mesmo, né? Quanto mais ela souber Melhor pra ela Mas tem muitos pais também Que fazem brincadeiras Usando as cores Os bichinhos E vão ensinando aos pouquinhos Dentro de casa mesmo E por falar em ensinando aos pouquinhos Dentro de casa Eu sei que tem muitas mamães E papais que estão acompanhando agora Que já ensinam também os pequenos Alguma coisa na cozinha Seja lavar uma louça ali Daquele tamanhozinho Que ele já pode Ou misturar um bolo Uma massa Fazer um sanduíche E hoje, dia das crianças A gente tem uma convidada especial, Nath Olha só o tamanho dela Tá ali Vou receber ela aqui na nossa cozinha É a Poliana de 8 anos E ela tá toda De chefe de cozinha Vem pra cá, princesa Tudo bom, meu amor? Tudo Olha, a gente preparou Vamos mostrar aqui Seu tamanho normal A gente preparou até uma bancada Sobe Eeeh Pra você ficar maior agora E poder preparar essa receita Primeiro Me conta Como é que foi Que você começou a gostar de cozinhar Você via sua mãe Ou você via na TV Eu comecei a cozinhar Com a minha mãe Ela pedia pra eu ajudar Ela nas receitas Que ela fazia Aí eu ajudava ela Nesse ajudar ela Eu comecei a me apaixonar Pela cozinha Ai meu Deus Muito fofa Que princesa Aí você começou a fazer Até cursos assim Específicos pra criança Sim E aí você gosta de fazer Mais sobremesas Como essa Ou comida salgada Mais sobremesa Sobremesa E gosta de comer também Mais sobremesa Se é de chocolate Então mais ainda Ai meu Deus Ela é muito fofa Então me conta Polly Por onde a gente vai começar A sua receita A gente vai começar Pelo creme de leite Aham Depois a gente vai continuar Pelo achocolatado Depois a gente vai Pelo doce de leite caseiro O coco ralado A gelatina Então a gente é bom Ah entendi Então primeiro a gente vai bater Esses ingredientes No liquidificador Certo? Então vamos lá Ó Então vamos lá Vou te dar aqui a colher Lembrando assim Que em algumas etapas Eu vou ter que ajudar Polly Porque a gente sabe Que a parte do fogão Não pode, né Polly? Creme de leite Então toda criança aí Que tá assistindo agora Pode aprender a receita E tentar replicar em casa Depois Até porque são ingredientes Fáceis, né? Beleza Essa é a melhor parte Quando é leite condensado Então é mais ainda, né? São duas caixinhas De creme de leite, né? Não, três Só que aqui tem duas Ah tá Então são três Já já vou passar As quantidades certinhas Colhe ali com todo cuidado Pra não sujar Mas pode sujar Tem problema não Pronto Agora A gente vai bater Só o creme de leite Só o creme de leite Depois a gente bota O achocolatado Então vamos Pode fechar aí E aí a gente começa A bater Pronto Pode ligar Pode parar Aí enquanto isso Tem essa parte Que eu tenho que fazer Aqui pra você, né? Quer aquecer a água Pra gente dissolver? Na gelatina Pra você saber Então pronto Vou ligar aqui o fogo Deixar ela aqui aquecendo E a gente continua Com a sua partezinha Vamos Agora Agora a gente Gira um pouquinho Aí, puxa Pronto Agora vem o chocolate Porque gostoso É de chocolate Né, Polly? Chocolate Ou achocolatado O que tiver em casa E bate de novo Todo ingrediente Que eu coloco Eu vou batendo É isso? Então tá certo Vai misturando Agora mais um ingrediente Opa, tá vivo Qual agora? Agora a gente faz Esse é o doce de leite caseiro É aquele com leite condensado Que a mamãe e o papai Podem fazer antes, né? Porque tem que usar Panela de pressão É mais complicado Ou comprar mesmo O doce de leite Aquele que já tem pronto No supermercado Então, nesse Nesse mousse de chocolate Que chama de pretinho, né? Uhum É o nome que a Polly Costuma chamar em casa Ele leva chocolate E doce de leite Um café Força! Quer que eu te ajude? Quero Então tá Vamos colocar de muitão Pra cair de uma vez Assim, ó Cheio Pronto Sem pena Doce de leite Aí De muitão Pronto Vai Pronto Foi Agora bate mais uma vez Uhum Pode apertar Pronto Pronto Então já batemos Vamos recapitular O que é que já bateu? As três caixinhas de creme de leite O achocolatado E o doce de leite caseiro E pra finalizar O que é que a gente coloca? É... O coco Coco ralado Não, mas o coco Só é quando a gente despejar na... Ah, ele é só pra decorar? Ah, então tá Então agora vem a minha parte? Sim Sim, senhora Então vamos lá Água já tá aquecida Ai Queimei minha mão Aqueceu aqui Vou colocar aqui atrás Pra não correr risco de queimar a mão de novo E aí a gente vai derreter Esse processo também pode ser feito no micro-ondas Que é até um pouco mais prático Você aquece a água E dissolve a gelatina sem sabor, né? Uhum Deixa eu colocar aqui muita água Tá bom, tudo dá certo Ó Então derreteu aqui Já tá no ponto Tá aprovado pela senhora? Então vamos lá Eu vou colocar porque tá quente, tá? Abre aí a tampa pra mim E aí eu vou colocar Doi, tá muito quente Pra gente subir no teu botinho É que tá quente Tô com medo de queimar Pronto Não vou nem colocar a tampa Porque eu acho que derreteu Só ouvi pouco Vamos bater mais um pouco Tá retorno E aí já tá no ponto, chefe? Pronto pra gente colocar aonde? Um recipiente No recipiente Pronto Então a senhora pode colocar A Polly tem oito anos, né Polly? E você cozinha desde que idade? Eu cozinho com a minha mãe desde cinco Desde os cinco aninhos? E me conta a parte de lavar louça, você gosta? Mais ou menos Mais ou menos Quem é que gosta, né? Eu também não gosto muito não E aí Agora a parte de ficar Comendo o que cai na mão A gente gosta muito Agora vem o corpo, certo? Uhum Olha, a Polly Ela é muito organizada na cozinha Você viu? Que ela não fez sujeira Tudo direitinho Só não pode dar bobeira Com um docinho na mão dela Que aí ela experimenta Pra ver se tá bom, né Polly? Uhum E aí eu vou passar os ingredientes Pra quem quiser fazer em casa A receita É um mousse de chocolate Que toda criança ama Você já fez pros seus coleguinhas? Pros seus cunhinhas? Não Não, só pra mãe e pro papai mesmo Não, eu já fiz na minha casa Todo Natal e Ano Novo Tem que ter o pretinho Se não tiver pretinho Não tem festa Olha, então você é responsável Pela sobremesa do Natal e do Ano Novo? Sim Que responsabilidade Que chique E aí a família toda experimenta E aí já cobra no próximo evento Sim Que tem que ter o pretinho da Polly Gostei E o que você quer ser quando crescer, Polly? Modelo Modelo? Ah, achei que você ia falar Chefe de cozinha Cozinhar só nas horas vagas mesmo, né? Sim Só pra brincar Aí depois mistura E quanto tempo tem que ficar na geladeira Pra ganhar consistência? Ah, tem que ficar na geladeira por três horas Três horas? Tá certo Quando a mamãe faz Eu não aguento Não? De vez em quando Que ela tá lá na TV Eu vou lá no freezer E pega um pouquinho Mas olha só E a mãe dela tá assistindo aqui agora Vai descobrir A sua proeza Que ela não aguenta O tempo do negócio ficar pronto E ela fica lá Dando umas bicadinhas Né, de cru mesmo, né? E olha Então agora Eu vou passar os ingredientes Pra quem tá em casa Que quer preparar O mousse de chocolate É o pretinho da Polly Seguinte Vocês vão precisar De duas latas De doce de leite caseiro Aquilo que a gente faz Com leite condensado Na panela de pressão Uma lata pequena De achocolatado Um pacote de gelatina Sem sabor E três caixas De creme de leite Bateu tudo No liquidificador Depois mistura com o coco Leva pra geladeira E tá pronto Então deixa eu levar Essa daqui pra geladeira Agora um detalhe Mostra aqui sua mãozinha Para as unhas da Polly Porque ela veio Toda preparada Pra fazer a receita Aqui no magasinho Olha só A sua cor preferida É rosa, roxo? Vermelho Vermelho Isso aqui mamãe Não deixa eu pintar Ainda não pode pintar de vermelho Né? Eu já contei Mas é a mamãe Deixinho O rosinho clarinho É mais bonitinho Olha, ainda tem uns brilhinhos Aqui, tá linda Então deixa eu levar Pra geladeira Não pode deixar Eu vou pegar ali Pra gente experimentar Esse daqui Que trouxe pronto Foi você Ou foi a mamãe que fez? Foi eu e ela Ah, foram as duas juntas Então vamos ali Para comer E o maninho Come também? Como é o nome do maninho? Marco Antônio Quantos anos ele tem? É, quatro Quatro aninhos Ele te ajudou na cozinha também Ou ainda não? Muito pequeno, né? Mas sempre que o papai Vai fazer Quando a mamãe Tá cansada Pra fazer a janta E o papai Vai fazer Ele não pode deixar O papai Mexer num armário Que ele vai lá Ajudar o papai É? Ele gosta de ajudar O papai E você gosta de ajudar A mamãe Uhum Olha só a consistência Ficou linda a consistência Hein, seu moço Tá bom? Você quer mais? Quer mais Quer mais Quer mais Ela hesitou Então ela quer mais Vou comer junto com você Aqui Pega uma colher Pra você E uma pra mim Vamos lá Ver se ficou bom Você vai tocar o A Delícia? Pode tocar o A Delícia? Ai, 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 delícia Ai, ai, delícia Ai, ai, delícia Ai, delícia Ai, ai, delícia Muito bom Hum Olha Tá bom mesmo, gente Ficou um moço assim Mais Mais consistente Mais saboroso Muito bom Quero apresentar mais Não E agora? Você apresenta ela pra mim? E aí eu fico aqui Comendo seu moço? Não? Então tá bom Eu quero agradecer A sua presença Te desejar Feliz dia das crianças Que Deus te abençoe Muito, 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 muito E a Poli tá representando aqui Todas as crianças Que amam cozinhar E que me encontram na rua E falam assim Ah, Chaludia Eu quero ir lá fazer um bolo com você Então a Poli tá aqui Representando todos vocês Mas você manda um beijo? Pode, deve Quero mandar um beijo pra tia Natália Um beijão Um beijão E dizer que amanhã Eu vou estar lá na de festa Fazendo meu curso Ah, e você criança Que gosta de cozinhar E está me assistindo Vamos lá para a de festa É super legal A gente aprende Come muitos doces E ainda se diverte Tem coisa melhor do que isso? Eu acho que não Então vamos para a de festa Espero vocês lá Ai, ela é muito linda Meu Deus Eu vou chorar de muito a pouco Adorei que você recebeu Pode me dar uma tada Vai ligar do que? Pode, autógrafo Ai, não consigo, gente Autógrafo, foto Cozinhar comigo lá em casa Pronto Vai ser amiga da minha vidinha Adorei Vamos comer mais? Amém Então vamos Agora é com a Nath Olha, é o seguinte Enquanto isso Agora eu vou receber aqui no Magazine Mais uma cozinheira do dia do The Box Que é o reality de culinária Aqui da TV Acrítica É isso mesmo Ela foi a vencedora do 12º episódio Então com muita honra Chão para cá, Débora Silva Pode chegar Tudo bem? Seja bem-vinda ao Magazine Obrigada Vou pedir para você Sentar aqui no nosso sofá Fica à vontade Débora, que prazer te ver aqui Chegou também, linda Pode sentar, fica à vontade Chega mais perto um pouquinho E aí, como foi assistir com a família ontem A sua vitória? Você estava tão ansiosa, né? Para que seus filhos soubessem Que você não os decepcionou Como é que foi? Olha, menina Eu nem dormi Na noite Fui dormir Acho que mais de 3 horas da manhã Estou até com os olhos vermelhos De sono mesmo E assim Foi uma zorra mesmo Lá em casa Eles fizeram um jantar Aí as crianças Os netos E a minha neta Que tem a pitiletinha Também foi Aí foi zoada pra todo lado Eu tenho um filho que está viajando E aí eles mandavam pra ele Assim, ao vivo Filmavam naquela Mas eu mandava nela A menina foi muito bacana Muito bacana mesmo Todo mundo curtindo Todo mundo curtindo A gente ficou Muita zoada Depois eu vou Vou até mandar pro Ronald Pra ele ver O vídeo Maravilhoso O Ronald é um dos nossos produtores Aqui da TV A Crítica E olha, vamos fazer o seguinte A gente vai dar uma olhadinha agora No resumo do programa de ontem Tá bom? Vamos ver? Vamos ver Meu nome é Débora Silva Tenho 60 anos Sou de Manaus Comecei a gostar de comida Assim, diferente Comecei a E aí trocava Muito conhecimento Com as pessoas Que sabiam fazer Alguma coisa diferente E é assim Foi assim que eu fui Me aperfeiçoando bastante Na cozinha E o cozinheiro Sempre ele gosta do elogio A gente faz tudo Com amor mesmo Até pra No final Ter a gratidão do elogio Eu gosto muito Desejo tudo de bom Que cada um de nós Possamos dar o nosso melhor E que Deus no controle Em relação aos três O nosso convidado de hoje É um dos maiores humoristas Do nosso estado Na nossa cozinha do The Box Márcio Braga Boa noite Seja bem-vindo Então vamos ver quais são os ingredientes Que ele gosta e escolheu aqui Pro desafio Sabe que eu tenho que falar Da infantil, né? Pois é Gosta de comidas Que criança normalmente gosta É, esse é um problema lá em casa Eu tenho que dividir minha comida Junto com meus filhos A partir de agora Vocês podem abrir as caixas Amassa o alho e tira, bicho Pra ser mais rápido Quero entender aqui um pouquinho Das receitas que vocês planejam Me conta, dona Débora O que você já decidiu fazer? Eu tô tentando fazer A parmegiana, né? O filé parmegiana Eu procurei fazer quase que tudo ao mesmo tempo Fui acendendo o fogo E colocando tudo que era preciso Pra fazer E vi que também teria que acender logo o forno E correr pro forno Aqui tá cozinhando já Aí é uma batatinha de surfeita Eu vou fazer Esperar ela cozinhar E vai tudo também pro forno Você ficou acompanhando? Eu queria te imitar Pois a minha tem nadinha aqui Vai ficar maior quando a gente experimentar os pratos Ei, eu fiquei acompanhando eles lá E aí, o que você achou? Deu seus pitacos? Cara, eu dei muitos pitacos O amor, deixa eu começar E aí, tia Débora O amor, como você, como tia, como vó Como você quiser Prazer em conhecer Obrigada, meu também E aí, a senhora fez o que pra mim? Eu fiz esse arrozinho aí, né? Arrozinho não A senhora fez um arroz Um arrozão Um festival do arroz Essa aqui não tinha uma tigela menor Gostaria de ter feito menor Mas é a única que eu encontrei A culpa não é dela É, eu não encontrei Mas a gente agradece Tudo bem Mas ele tá uma delícia Quanto mais, melhor Pode ir falando aí Já falei Agora você vai comer Prova do arroz Que é grande, Dada Que é maravilhoso, claro Feitei com alicrinha Eu usei todos os produtos que vieram Todos que tinham aí Ainda tem mais uma rodada de pratos pra te experimentar, tá? Só pra te lembrar É o prêmio deles, quem ganhar Quer dividir comigo? A Lini venceu o primeiro desafio E o nosso convidado de hoje Márcio Braga Teve que ir embora E aí parece que ele mandou a prima Que tava morrendo de saudade Queria aparecer Olha ela aqui Adelaide Oh, menina espia Que moça bonita Segura o bob pra mim, minha filha Que eu vim numa pressa Deixa eu te explicar A Lini venceu o primeiro desafio Seu primo que decidiu Ele experimentou Achou o prato dela mais gostoso Certo, eu soube que ele vinha pra cá e eu coloquei Exatamente E agora ela pode decidir o tema que cada um vai utilizar das caixas Qual caixa você quer que o Isaac utilize? Chinesa A Ana Débora fica com que caixa? Portuguesa ou italiana? Portuguesa Portuguesa então fica com a Débora E você fica com a caixa italiana, certo? Olha, agora é o momento de tensão e de matar a curiosidade Os participantes vão descobrir quais são os ingredientes respectivos a cada caixa Podem abrir suas caixas Eu posso olhar, minha filha? De longe, aproveita a luva Bora ver daqui Italiana Chinesa E a portuguesa Vamos conhecer aqui o que a dona Débora tá preparando Eita Minha filha Aqui é um bacalhau, né? A portuguesa que eu tô fazendo A dona Débora é muito rapidinha Realmente ela tá acostumada a cozinhar rápido Porque ainda faltam 10 minutos e a senhora já tá finalizando o prato? Na montagem Tudo certo? Tranquilo? Certo Primeiro as grávidas Não, pode ficar à vontade Vamos ao mesmo tempo Você vai de lá e eu vou de cá Ali sim Tá Pode provar Vou tirar o bacalhau aqui Não quer vir não, hein? Quando ele provou, eu já vi que ele tinha visto Que já não tava como o primeiro desafio Mas tava melhor em relação ao sabor Ai, gostei da combinação de legumes Ela na verdade colocou todos, né? Pra cozinhar Todos no ponto Acho que tem alguma coisa dura? Não, tá tudo certo? Não, acho que agora tá bom E quem vence o episódio de hoje Leva o troféu de cozinheiro do dia O cheque de 2 mil reais 2 mil reais pra tirar o nome do Serasa Exatamente Fazer umas comprinhas, quem sabe E ainda, produtos massas, rainha, é... Isso Segura Olha, na aventura da Tia Débora Ela fez todo mundo chorar no estúdio Eu tô chorando, você vê, né? Qualquer coisa, eu tô chorando E aí ela contando lá que ela muito feliz de não ter decepcionado os filhos Aí quando eu olhei todos os cinegrafistas, todo mundo da produção Com o olho vermelho, marejado Verdade, eu falei isso em casa Emocionado com a sua história E com a sua alegria de poder dar esse orgulho pros seus filhos Eu tenho certeza que de qualquer forma já seria um orgulho Eles verem a senhora lá Mas aí com a vitória, né? Você sabe, filha, que pra mim, assim, os 2 mil não era tão importante quanto eu não decepcionar eles Pô, meu Deus Era, o meu desejo era realmente não decepcionar eles E foi eles que incentivaram a senhora a se inscrever? Sim, foi a minha nora, uma das minhas noras Na verdade, eu vi você, né? Fazendo o anúncio Só que como eu moro no Ouro Verde e era na Ponta Negra Eu tive que dormir aqui e ir pra casa dela, né? Na Ponta Negra Fui pra lá, dormi lá E aí ela me levou, a minha nora Parece que ela me levou no sábado à noite Que já tava já no finalzinho Aí eu fiz a inscrição lá e fiquei aguardando Aí o Ronald me ligou, né? E aí eu vim trazer o prato que seria o prato que ia ser avaliado, né? E aí deu tudo certo, graças a Deus Mas eu tenho uma nora Inclusive, ela estava comigo no dia, uma branquinha O pessoal pensou até que ela é a minha filha A Valéria Aí ela dizia, você vai ganhar, sogra Você vai ganhar E aí a minha cabeça tava todo o tempo aquele som da voz dela Você vai ganhar, sogra Você vai ganhar Pensou tanto que ia ganhar que estão na realidade Ganhou, olha aí Então, era esse o meu medo Era decepcionar aqueles que estavam realmente pontos Acreditando Acreditando que realmente eu ia ganhar, né? Agora, Débora, assim A gente acabou de acompanhar, né? Um pouquinho do resumo do programa de ontem Pra você, teve algum momento, assim, muito difícil? Que você pensou, meu Deus do céu Agora eu não vou mais ganhar Ou não aconteceu? Em todos os momentos que você tava ali cozinhando Você já tava consciente de que essa vitória viria? Na verdade, eu, uma noite anterior Eu visualizei em sonho que ela ia chamar o meu nome Olha! Eu acho que eu tava tão querendo aquilo Tava tanto na minha mente Que eu sonhei, assim, vendo ela chamando o meu nome Mas, na verdade, também, assim, a gente tem medo, né? De não dar certo as coisas Fica aquele receio, sim E, na primeira, na primeira etapa que ela ganhou, né? A Aline A Aline ganhou, né? A Aline ganhou E ela, realmente, o prato dela estava maravilhoso, assim Em relação de sabor, né? Que tava gostoso, realmente E eu senti que o meu, ele não tava Eu acho que o nervoso bateu, não, no primeiro, né? Mas aí, no segundo, assim, ela caprichou Isso E o detalhe é que ela fazia tudo muito rápido Ela sempre acabava antes do tempo terminado Eu acho que, pelo esse meu jeito de querer fazer rápido De não perder nem um minuto, né? Eu já fui direto no forno Já sabia tudo o que eu ia fazer quando eu abri a caixa, né? E aí, eu fiquei tentando agilizar o mais rápido que eu pudesse, né? Só que aí, eu usei os produtos do... 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 É, do Ajinomoto E aí, eu fiquei com receio de que eu amo usar também o molho shoyu Nas minhas comidas E aí, eu fiquei com receio, né? De... 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 De repente salgar, né? É, fiquei com medo de salgar Então, o que é que eu fiz? Eu diminui, né? O salzinho e tal Ficou realmente... Depois eu provei, né? Eu vi que estava... Não, estava um pouco em soço mesmo Ah, o do primeiro prato É, do primeiro Mas no segundo, que foi o bacalhau Olha, foi um dos melhores pratos que eu já comi Simples e extremamente saboroso, temperado A senhora mereceu Hoje é que vem aqui, cozinhar pra gente Eu tenho Eu quero que você me convide, sim Aí, eu... No segundo, é como ela falou, né? No segundo, eu já fiquei Não, não te desespera com o tempo Procura fazer melhor, né? Assim, temperar, provar Que até então eu nem sabia que podia provar, né? Mas no segundo, eu já sabia que eu via ela provando a Aline, né? Aí eu provei, vi que estava muito bom o sabor, né? De sal, de tudo Estava tudo ao ponto Agora é meu Agora é meu Não, ainda não fiquei assim, né? Porque ele também, o Márcio, né? Márcio, ele é bem exigente, né? No sabor Ele chegou lá e provou E aí eu deixei por conta já Como eu sempre digo, né? A direção do senhor Realmente, eu não estava dizendo assim pra menina Eu vou ganhar, eu vou ganhar Não Eu estava ainda no segundo prato que ele provou Aí eu fiquei esperando o que ele ia dizer, né? E a gente riu um bocado, né? Rimos bastante com ele Foi maravilhoso Até falei pros meus filhos que ele descontraiu muito A gente estava muito tensa, né? Todos nós, os três, estavam muito tensos ali Mas aí foi maravilhoso quando ele provou de todos Aí na hora que vocês saíram Aí foi que eu comecei a ficar assim, achando que eu ia ganhar Mais confiante É, mais confiante Quando vocês saíram ali pra resolver, né? Aí eu já fiquei mais tranquila, assim Que legal Achando que eu ia ganhar, né? E ganhou Porque ele falou pra Daline Falou do outro, falou do meu Aí eu já... Débora, obrigada, viu? Pela sua participação aqui com a gente Parabéns por essa vitória Parabéns aí pros filhos Que devem ter comemorado muito Como você falou aqui Que essa vitória foi pra eles Obrigada pela participação Por neta, por neto A Virnetinha só é um A família inteira Pra todo mundo Obrigada, viu? Parabéns Que agradeço Obrigada Sucesso na sua vida Obrigada, Débora Vou esperar esse convite Vou dar convidada já A senhora fica aqui Que a Nath agora vai chamar Uma matéria bem interessante, né? É, olha só, gente O Richard Rasmussen Ele é apresentador De um programa de aventuras E aí eu não sei se você sabe Mas ele se arrisca muito Chegando bem pertinho De animais selvagens, sabe? Animais exóticos E ele tá aqui em Manaus Ontem à tarde O Richard fez uma sessão De fotos e autógrafos Em um supermercado Aqui da nossa cidade E aí os fãs Aproveitaram essa oportunidade De chegar bem próximo A esse ídolo Vamos ver? Rodou Logo no início da tarde Algumas crianças Já aguardavam A chegada do ídolo O Yuri Veio com a irmã E ainda trouxe a foto Do bichinho de estimação Estava ansioso Quase nem parava quieto Até ter a oportunidade De estar com o Richard Vocês foram os primeiros A chegar, Yuri? Sim E por que você estava tão ansioso? Porque eu queria ver o Richard Jair Moussa E ser entrevistado na TV Olha só E me conta uma coisa O que você mais gosta Do Richard? Os peixes que ele pesca Richard é biólogo E apresentador De um programa de aventura Em um canal de TV fechado Ficou famoso Pela coragem Em gravar Com animais selvagens Amor pelos bichos Que ele leva Tatuado pelo corpo Em Manaus O Richard ajuda A divulgar Uma marca de ração E por isso Tem cumprido Uma agenda Com sessões De autógrafos E fotos Para os fãs Como neste supermercado Da zona leste Da cidade Aqui o público Que fez fila Não foi só criança Teve muito adulto Também Gosto do jeito Como ele Ele interage Junto com os animais Na selva E bacana Poder conhecer ele Pessoalmente E esta fã Resolveu trazer O cachorro E o gatinho De estimação O Richard Foi lá fora Só para conhecer A bicharada Aí eu vi lá O anúncio Já corri Para perguntar Se podia trazer Aí corri atrás De roupa Não encontrei Eu disse Não vou levar Assim mesmo Mesmo eles estressados Eu tive que trazer Deu trabalho Levar os animais Mas valeu a pena Eles até ganharam Um presente Bom, acho que agora A gente já pode até Derrubar o Richard Um pouquinho Olha gente Vou aproveitar Aqui Me meter Porque senão Eu não consigo Falar com o Richard Richard Você esperava Tanto carinho Assim Não, é legal O evento Quando é assim Bem preparado Divulgado A gente fica feliz Porque é isso Que a gente quer A gente quer as pessoas Aqui, né É uma oportunidade Não é sempre Que eu posso, né E eu quero saber O que você está achando Da Amazônia Se você já tinha Estado aqui antes Se notou alguma diferença O que você está achando Da tua passagem por aqui É, eu Infelizmente Eu vi um pouco De fumaça No horizonte O que me deixou Um pouco triste Bastante triste Eu sou uma pessoa Que tento estimular Outras pessoas A sair um pouco Daquela Da Sair da casinha Sabe Observar um pouco Mais o planeta É Eu acho que Pessoas que Começam a Respeitar a natureza É um exercício De cidadania Você está respeitando O próximo Pessoas que gostam De animais São pessoas que normalmente É Dizem Ah, não Eu não gosto de gente Gosto mais de bicho Não Mas são pessoas Que respeitam O ser vivo Então Eu sou um cara Que defendo Diferentes culturas Sou um cara Que defendo A natureza E os animais Então É amor E para quem Pensa que ele Só visita Manaus Em eventos Está enganado Gente Ele está sempre Por aqui Eu sou apaixonado Por Manaus Especialmente Sou apaixonado Pela Amazônia Mas eu tenho Uma ligação Com Manaus Hoje Hoje Agora Eu venho Uma vez Por mês Regularmente Porque eu tenho Um barco Aqui Então a gente Está trazendo Estudantes de veterinária Então está sendo Manaus já virou Uma segunda casa Richard Deu dicas Para o público Do magazine Que tem Bichinho de estimação Acho que A dica mais importante É que os animais Não são coisas Então não adianta Só você dar A melhor alimentação E prover água E abrigo Se você não Dá amor Amor é fundamental Para esses animais São animais Especialmente Os cachorros Que vivem Em matilhas Originalmente Do lobo Então eles criam Toda uma sociedade Você é parte Dessa sociedade dele Dê amor Que legal Richard Olha Eu super acompanho Também o trabalho Do Richard Até porque eu sou A louca dos animais Vocês sabem disso E aí eu adoro E assim Eu fico imaginando A coragem que ele tem Porque é cada animal Que ele chega perto E ele não tem medo não Meu povo Chega perto de vários animais Que você Que tá em casa Às vezes Tem medo Tem pavor Ele não tá nem aí Ele pega tudo Cobras, jacaré Tudo Aranha, rato, sapo Enfim Vários animais Todos Todos E com medo só de ver Não tem exceção Não tem Ele não tem medo de nada E aí eu fico assim Sempre muito parada Assim na frente da TV É uma coisa que chama muito A minha atenção Até porque Além da coragem dele Ele fala muito sobre Esse mundo animal E é muito bacana Também de a gente Aprender um pouquinho mais E olha Dia das crianças por aqui Agora tem mais presentes Pra você que tá em casa Agora Um tênis aqui Um oferecimento Da Shopping do Pé Pro seu filhinho É isso mesmo Pra ganhar Liga aqui pra gente 21, 23, 10, 20 Primeira pessoa que ligar Pra gente Já leva de cara E aí Quem será que vai ganhar agora Hein? Aí quem ligar Escolhe se vai querer o feminino Ou masculino 21, 23, 10, 20 Cadê? Já tem alguém na linha? Não precisa participar Nem responder Nenhuma pergunta Gente Conseguiu a ligação? Já leva esse presente De dia das crianças Olha aqui Tem o para menino E o para menina Com a personagenzinha Que eu acho que é da LOL Vamos atender Alô Boa tarde Oi 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 Com quem eu falo? A Adria Adria? É? Isso Baixa um pouquinho O volume da sua televisão Pra você me escutar Só pelo telefone Pra gente poder falar melhor Quantos anos você tem? Tá Quatro aninhos? Ai que princesa E em que bairro você mora? No Manoa 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 Adria Sua mãe ou seu pai Que tá aí com você Ou os dois Que ligaram aqui Pro nosso programa E colocaram você Pra falar com a gente Hein? Foi a mamãe O papai? Minha mãe e meu pai Ah os dois Então tá todo mundo Família reunida Hoje assistindo nosso programa Né? Porque é feriado Mas a gente tá aqui Ao vivo Interagindo Dando muitos prêmios Pra criançada Adria Ó Hoje você vai levar Pra casa Esse tênis lindo Aqui da Shopping do Pé Tá bom? Já é seu Porque é só ligar aqui pra gente Conseguiu a ligação Pronto A gente já deu de cara Esse super presente Obrigada pela sua participação Aqui com a gente Tá bom? Você já tá na escola? Você já tá estudando? Já 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 estuda Olha que legal Quer mandar um beijo Pra alguém? Quero dar um beijo Pra minha mãe Pro meu tio E pro meu pai Que linda E não vai mandar nem um beijo Pra gente? Eu também Um beijo pra vocês Vocês são lindas Obrigada Linda você Olha Um grande beijo Feliz dia das crianças Aproveite Comemore muito Não desliga Esse telefone Continua na linha Que é pra poder você falar Com a nossa produção Tá bom? Obrigada Vai ficar linda Com o tênis novo da LOL É verdade E olha Agora a gente vai Pra um rápido intervalo Mas daqui a pouquinho O Magazine tá de volta Tá? Tem Manuel Passos Ao vivo aqui com a gente Ele tá no palco Do nosso programa Junto com essa Criançada linda Que você tá vendo Aí no seu vídeo Agora Tá bom? E olha Tem mais brincadeiras Também Pra você que tá em casa E tem uma reportagem Legal né Luz? Isso Mostrando sobre O prazer e a alegria De ser criança Daqui a pouquinho Fica com a gente Voltando já já